Paulo, vai ser um pinta, mano. Lichando as paredes, já estão pintando ali. Olha como que existe visagem aqui. Tem alguém aí? Vou ligar a varpa aqui. Tem as visagens ali. Lá, sumiram. Que tal? Estamos aí, ó. Trabalhando aí, ó. Ah, seu Natalinho, seu Natalinho. Quem tá achando seu Natal? Quem que tá vindo aí? Olha como existe esse visagem aqui. Uh! Tá ficando show de bora. Aquelas que já estão dando uma... uma... textura, não sei o que que é. Tá ficando... Se lê nisso. Salve. Tchau. 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 Olha só aqui ó, já tá quase finalizado, só falta o porto aqui ó. Olha pelo lado de fora. Tá, show de lá. Vamos ver se... Vamos ver alguma coisa aqui. Aqui é uma área restrita. Ah, cozinha do hospital aí. Uma cozinha perto de um troço de baseira. Não sei. Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Ó as camas. Estão mandando um antigo hospital. Agora vai ser uma UPA para as crianças da nossa cidade de Palmas. Paranãe. Aqui ó tá cheio de camas. Cheio de camas. E as portas aqui. Estão tirando os próprios camas. É... É... É a cama. Camas de cama. Aqui no centro temer. Isso tem que. Aqui ó, onde é a das campas. Um barcãozinho. Pi. As camas. Banheira. que pequeno chato essas paredes uma pura atividade, a mil, a mil, descarcar a inaugurácia, mas tem muitas coisas para vazio ainda vamos ver, vamos conseguir entregar nos traços no prazo exigido para os óbvios, apertar atlístico vamos ver o que tem aqui aqui é um banheiro é isso aí hoje é sabadão amanhã vamos trabalhar de roupa aqui está feio o negócio abriu mais uma porta aqui mais uma porta aqui tem coisa para fazer aqui é um banheiro